Essa mistura entre documentário e ficção acho que chama muito a atenção. Em que medida essa estrutura que a gente encontra no resultado final era algo já muito previsto, calculado em roteiro? O quanto disso foi nascendo no processo, na edição? É um filme que eu estou preparando há 15 anos, desde 2003 que eu escrevi o primeiro argumento. Os primórdios do filme eram muito ligados a pesquisas da própria história da imagem, da própria história da fotografia, era o que me interessava. Como a descoberta isolada na expedição Langsdor, eu acho que a fotografia é sempre o protagonista dos meus filmes. E assim começou o filme. E aí ela falou, pô, a gente vai gravar Nova York, Xingu, Pantanal. Eu falei, nossa, claro que eu quero, né? É como se a gente estivesse subindo mesmo, parece que lá da América do Norte, vem desaguar aqui embaixo, na América do Sul. Não é um cinema intelectual, é um cinema que parte realmente da visão. Depois, dentro do processo, eu percebo que eu vou encontrando justificações que dão um pé conceitual ao meu trabalho. Eu encontro a forma, a imagem primeiro, para depois ter uma segurança que se tinha escrito sobre o Amazonas, alguns autores, o próprio Lévi-Strauss, os tristes trópicos. Aí eu cheguei ao Pierre Clastin, assim, o Dacir Ribeiro. Então, isso são textos que vão complementando aquilo que, num primeiro momento, chega por uma intuição. Nunca vi uma obra com esse feito, assim. Então, eu me sinto muito lisonjada de ter participado desse projeto e de estar no terceiro trabalho com a Paula, né? Eu trago muito também uma coisa de um processo que a Paula me ensinou, que é essa coisa de dialogar com o espaço que você está. Um roteiro existia e é um roteiro grande, longo e com muitas descrições. Mas, talvez, as descrições mais detalhadas eram com a própria natureza, como a luz que fitinha na água. A questão da dramaturgia existia, mas não era uma dramaturgia convencional. Eu adoro homem ver nos filmes dela. Acho que ela filma, assim, muito bem mulher, filma muito bem homem, se vendo uma potência máxima do que a gente poderia ser. Por exemplo, se o ator gostar muito de segurança, ele vai se dar mal. Você tem que estar disposto a descobrir junto com ela essas cenas mesmo. Eu falei isso para o Carlotto no primeiro encontro, que ele chegou e falou, Paula, mas me diz uma coisa. Eu queria entender essa questão psicológica. Eu falei que, para mim, não tem psicologia e não tem estado presente nem futuro. Você é uma espécie de aventureiro. Você é o estrangeiro do filme. O seu personagem é tão importante quanto o rio, quanto uma pedra. A câmera está apontando para você, mas se tiver uma nuvem especial aqui, a câmera talvez vai se dirigir à nuvem. E o personagem do BG, eu tinha mais claro para mim. Seria a história de um neto, de um homem indígena, que teria ido para alguma cidade fora. Eu sou de Manaus, sou do Amazonas. Praticamente todo mundo tem uma descendência indígena e tal. E eu já tinha feito filmes que tratavam sobre essa temática mais indígena. No entanto, estar lá no Xingu mesmo foi a experiência mais marcante da minha carreira como ator. O roteiro tem que se adaptar ao mundo que eu filme. A imagem vem primeiro e depois eu vou conseguindo entender algumas linhas nessa dramaturgia. Eu faço associações muito simples, mas que também têm uma conexão real. Não é uma coisa que eu invento. O que a gente tinha combinado com a Paula é de eu aprender algumas palavras, algumas frases no idioma. E aí eu fui treinando bastante. Fui para o meio da galera. Fiquei lá vivendo aquilo mesmo. E aí, quando chegou na hora de gravar, foi bem espontâneo mesmo. O personagem está claro. Foi a única mulher que, de fato, foi para a expedição Langsdorff. Isso é real. Eu acho que ela é uma mulher super à frente do tempo. Se a gente imaginar as primeiras linhas gerais do filme, que é a expedição de Langsdorff mesmo, eu não consigo nem conceber a coragem de uma criatura feminina, de acompanhar, de uma criatura mulher, acompanhar uma expedição dessa. É um lugar de empoderamento total. É o ponto de partida dela. Ela só tem essa linha. Claro que ela me brifou a personagem, a Hannah, propôs de eu falar em russo. Eu fiz umas aulinhas de russo para aprender lá o poema do Tarkovsky, do pai do Tarkovsky. Fiz aula de natação porque eu estava meio medrosa. Sempre com a Paula é muito sensorial. Então, é ver filme, é falar de filosofia, é ver espetáculos. Os estados internos do personagem não me interessam tanto quanto a própria relação do ator dentro da filmagem, como é que ele vai sentir um pouco a questão do espaço. Tem muito do viewpoints, que é uma técnica. A gente chegou do aeroporto, a gente nem foi para o hotel depois de horas de voo. A gente já pegou um trem, foi para um lugar com geleira, que era inverno. A gente se prepara para o imprevisto. Teve um dia lá que eu fiquei bem preocupada porque ela me deu uma canção super difícil para eu cantar na frente de Arrigo Barnabé. Olha, Bruno, eu confesso que esse dia eu não dormi. A expedição exige que todos os atores estejam continuamente em todos os séries. Assim que rola nos meus filmes. E marca muito a minha história como atriz, com certeza. É como se o cinema dela fosse mesmo a minha morada agora, de alguma forma. As mudanças meteorológicas são muito importantes do meu filme. Para te dar um exemplo, teve uma tempestade súbita e falei para o Pedro, eu acho importante filmar essa tempestade. E o Arrigo falou, eu vou na canoa. Eu falei, mas você, essa é perigosa. Ele falou, mas aí entrou outro dos atores, que é o Milton Amazonas, que conhece totalmente os rios, sabe, de canoagem. Ele falou, não, eu sei como ir e como entrar nessa, uma coisa meio assustadora. Eu falei, mas você se garante, me garante. E lá foram eles. Ela é muito intuitiva, né? Só que, por sorte, eu também sou. O roteiro, ela juntou com a cena do Xingu e tudo aquilo, aquela viagem que tinha sido em Nova York. E aí tudo fez sentido para aquela história. Se todo mundo viaja junto e faz a expedição, de fato, vai para as locações, muitas possibilidades se abrem. O filme propõe essa reflexão, né? De humanidade. Tem uma visão otimista do mundo. Ele diz muito sobre o que é o nosso momento hoje, né? A gente quer saber as nossas origens indígenas, brasileiras, negras, enfim. Não sinto que seja um filme assim, que vá dar uma mensagem e se pretende disso, mas se estimula, né? Estimula uma reflexão tanto sobre cinema quanto sobre o nosso bebê. As pessoas falam, é, ele é tão belo, mas também não é um belo pelo belo. Ele é belo, profundo. Eu não acho que essa contemplação seja fácil, mas ela é muito prazerosa e é isso que fica, é isso que marca. Trazer isso para o público é bem bacana para trazer esse outro tipo de linguagem para apontar mesmo. Aqui, ó, tem outro tipo de cinema feito no Brasil. Foi muito bom, Bruno, fazer esse filme.